Nem sei se reculei minhas leis Pesadelos me rondando há dias Quanto a isso juro que nem sei Onze da noite eu riscando poesias Sei de mim, não sei de vocês Da primeira e da última vez Pra cima desses verme freguês Cheque mate que nem no xadrez Confesso que errei várias vezes A ambição quase me cegou E eu sigo lutando com isso pro mundo Ouvi o meu rap que é vapor Mãe busca a 10 e quando jamais esperam a dor Onde as crises rendam Enquanto as luzes se perdem de vista Em ruas que desconhecem sempre o amor Me liguei que na vida bandida Não tinha saída Ataque MCs, ataco quem for Preciso salvar minha vida É uma guerra infeliz Faço parecer faciô, como o Dom El fez Faço parecer lento, só por ser rápido Levantei minha guarda, caí e mantive o meu pulsão Visei a cultura, visei o meu povo, visei o futuro Na rua problema, resolvi então vem Porque tudo vai e não culpo ninguém Sei dos meus erros, pera Rolou uns acertos também Hoje o sorriso que trago é de prata Às vezes raro mas é natural Só no seu filho da puta Mato você se roubar o meu tempo final O beco ficando estreito Outras fita na minha quebrada O menor no sigilo, porra Eu narrando essa merda esquecido no mapa Entre saia, aqui no setor O corre não para Não sou a juiz, não ouvi julgar Porque se embaçar ninguém vai travar Me esconde essa trava Onde tiver ouvindo essa voz Pra tu saber que a minha gang chegou Se quer derrubar Tu tem que vir com o dobro do triplo do ódio que eu dou Quero estampar meu legado Mesmo que venha com dois Esse rap também é de quem me dá força Entende que a guerra é mais do que só rap De onde eu sou Tentando achar uma saída Acertos e erros É som de perigo elevado Mano é plena no gueto Talvez eu consiga mais a lá de cima Talvez eu consiga mais a Se eu pudesse escolher Só escrevia sobre o amor Mas nunca consegui ler O amor que o mundo desenhou Nada esconde o que foi descoberto Trairagem é mato no mar de insetos Se arrumando secreto Trairagem é mato certo E no mar tá infestado de rato Tá infestado de laços quebrados Um pouco de tempo pra que o meu mundo se parte em pedaços Jura a você que sou grato E tô nesse jogo pra contar também O que me oferece suas vagas é fato Eu vim pra lucrar meu bem Peço que pense no que cê quiser pensar Só não pense que pode ser eu Prometo que vai se frustrar Filha da puta juro por Deus Que quanto maluco tentar me levar no caô Escrevo essa porra e jogo esse jogo Escrevo mais rimas e aumento o calor Pela sou quente e pela sou fogo Aquela morena vem na minha mente Pecado inconsequente Sangue fluente Comprimido decido usar álcool e vapor A família sempre vem na frente Por isso mantenho foco Meu lugar não pode por ódio o amor Meu lugar não pode por amor por ódio Se as portas fecharem eu fosso Se precisa dobra eu dobro Invisto o dobro de rimas e tempo Pra se precisar voltar no tempo eu volto Meu alvo vai ser sempre o mesmo Why? Quem sente que o ar tá mais denso Na verdade é quem sente mais peso Why? Tudo embaçando É neblina, é neblina Mas tá de pé meus planos Continuo jogando É neblina, tá neblina Não dá pra ver mas vamo Talvez eu consiga mais a lá de cima Talvez eu consiga mais a Talvez eu consiga mais a lá de cima Talvez eu consiga mais a Talvez eu consiga mais a lá de cima Talvez eu consiga mais a 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 Talvez eu consiga mais a